Começou nesta terça-feira e deve seguir até a próxima quinta o Simpósio de Citricultura. Um evento onde produtores terão a oportunidade de discutirem temas relacionados ao cultivo, as dificuldades e diversos outros temas que impactam diretamente o mercado. O evento está sendo realizado no auditório da Unespar Campos de Paranavaí e tem o objetivo de atualizar os profissionais e produtores para uma citricultura mais sustentável. São três dias de eventos com fechamento no dia de campo, né? Porque não adianta fazer um evento, não vê laranja, né? Então vamos estar com o último dia, dia de campo, onde vai haver variedades e porta-enxertos que estamos na região e também isso deve mudar a citricultura, né? Tanto na questão sanitária como a níveis de controle que vem sendo feito. Hoje um dos grandes desafios da citricultura na atualidade está no enfrentamento do graining. Para isso, o avanço tecnológico e o aprendizado se faz necessário com medidas e práticas que permitam o controle desta doença. O Brasil é o principal produtor de laranja a nível internacional. O estado do Paraná tem um rendimento de mais de 300 milhões de reais. Cerca de 70% dos pomares estão plantados na região noroeste do estado. Mas o que tem tido um rendimento muito grande também tem trazido uma preocupação muito maior para os produtores aqui na nossa região. É, na realidade o green, o HLB, atualmente é a principal praga da citricultura, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? E evidentemente que está trazendo bastante prejuízos, né? Nós estamos tendo um avanço na região de citricultura aqui do Paraná. E isso tem demonstrado uma preocupação não só do setor produtivo, mas nós também do poder público para tentar enfrentar esse problema, né? Uma das formas de você conviver com a praga, uma vez que ela já está presente na nossa região, né? Seria a eliminação de plantas sintomáticas, né? Existe uma normativa federal, né? Que fala que até oito anos todo produtor que tem a produção de citricultura tem que inspecionar suas plantas e eliminar as plantas com a doença até o oitavo ano. E além disso, também fazer o controle do vetor, que é um psilídeo que transmite essa doença de uma planta infectada, né? Para um pomar sadio, uma outra planta sadia, né? O Valério é produtor e como todos os produtores da região, também está preocupado. O grande problema para nós hoje, que nós temos algumas propriedades em volta de pomares comerciais, que os produtores não fazem nada, né? Contra esse psilídeo que tem que fazer as aplicações de inseticida de uma forma bem técnica e tal. Eles não fazem mais isso daí e aí esse psilídeo vem para dentro dos pomares que são bem tratados e está indo em certas regiões, está muito complicado para fazer o controle.